É isso. Rain, GG ou OT, GG ou OT, são 4 ESL Pro League Season 17 Championship CS Go Points, né? A última Pro League de CS Go pode estar sendo resolvida neste round, velho. Bomba plantada, olha o Rain, velho, olha isso, velho, aqui foi, velho. Já cai o Rain, mas são ainda 3 vivos do time da FaZe, cai, é só o Buster e acabou. A FaZe Clan é campeã da Pro League, a FaZe Clan é campeã do Grand Slam. Twist se torna o único jogador da história ter dois Grand Slans na carreira, velho. Ó, ó, e que belê, que imagens, hein, que imagens. Olha aí, olha aí, a FaZe Clan é campeã da Season 17 da Pro League, a FaZe Clan é campeã do Grand Slam, velho. Que loucura. E muito provavelmente pelos números da final aí, pelo campeonato, o Hopes acaba sendo MVP, velho. Terceira vez dele, né? Tá emocionado ali, ó. Que isso. Você sabe quem... Twist e o Hopes aí, velho, dois jogaram muito. É o que o Gal falou, velho. A gente que pegou e viu, tipo, mano... Twist, Rain, Broke e Hopes, velho. Os quatro jogaram pra caralho. Demais, velho. Você não consegue... O Gal não tem nem jogou bem, mas tipo assim, né? E mais uma vez, fez história, fez clã. O que está passando pela sua cabeça? A gente fez história de novo. Primeiro time internacional, né, com jogadores de todo lugar a ganhar a Grand Slam. Venceu a Pro League, Katowice, Colônia. Eu tô muito orgulhoso. É uma... É muito difícil ganhar esse evento e a gente ganhou. Cara, primeira vez, né, que não é um time de uma nacionalidade, né, assim, de uma região. Tô sentindo muito bom. Bem... O pessoal que tá torcendo aí, ó, também, aí, ó. Muito barulhenta a torcida. Olha lá, que festa, né? Olha lá, a Barra de Ouro, né? Nós estamos prontos. Nós fomos absolutamente prontos para esse momento e temos dois muito especialistas prontos para apoiar essas barras de gold para o lado da FaZe Clã. O nome é... Tá aí. E aí, né, né, diferente da última vez que isso aconteceu, a era da FaZe Clã, o grande slã da FaZe Clã conquistado na lã, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, acho que não, né? É, deveria. Ah, ele fica com o troféu. Aí. Ele tá suave. Aí. Na hora que for dividir, vai dividir a conta dele também. É, Ad. A Barrinha ele compra na 25 depois, tá ligado? Faz uma réplica, né, que é o que o Gal mandou fazer, né? Ó, é, exatamente. Tá aí. Assina, Kevin. Você é o cara. Uma batalha difícil e uma que, ultimamente, vai o caminho da FaZe Clã. 392 dias, é o que o Hugo disse, e eu não acho que ele era chato em nenhum deles. Claro, FaZe Clã... Ficou um tempo pra chegar aqui, mas, hey, eles chegaram aqui. E você pode ver as emoções depois disso, certo? A elação. Sim, isso é isso. A relíquia, Matthew, foi a palavra que você estava usando para esse cenário, aqui, agora, agora. Mas eles sejam orgulhosos dessa atividade, certo? Não só o Intel Grand Slam, não só o Pro League, não só as assinaturas, né? Mas o primeiro ganho em um muito longo tempo. Sim. Tchau, tchau.